Eu sei que esses dias, esses meses, são tempos de falarmos, senhor Gladysson, da crise política que o Brasil atravessa, da necessidade de encontrarmos um denominador comum que nos unifique naquilo que nós temos em comum, como a democracia e a garantia das instituições, como não parar as conquistas sociais, como levar adiante a luta contra a corrupção, os pontos que nos unem, independente dos partidos. Sei que é tempo também de se falar da crise econômica. Como atravessar, na ponte do ajuste, os problemas que vêm do pântamo do desajuste que foi criado antes, como a senadora Anamela, inclusive, falou. Eu sei que é tempo de falar de crise e falar de outra coisa parece tergiversar. Mas eu não posso deixar aqui, e fico contente que esteja na presidência o presidente quase que permanente da Comissão de Direitos Humanos, Paulo Paim, não posso deixar de falar aqui, me manifestando, contra o que aconteceu em quatro haitianos na cidade de São Paulo. Senadora Anamela, no nosso país, quatro haitianos, pobres, fugindo de terremotos, de pobreza, buscando sobrevivência no nosso solo, foram alvejados por tiros. E pessoas que gritavam, vocês estão aqui roubando o nosso emprego. Não é possível que um fato como esse passe de uma maneira em branco nesse país. Nós, por 355 anos, portugueses, brasileiros, fomos à África, entrávamos nas aldeias, sequestrávamos africanos, colocávamos em navios negreiros, trazíamos para cá e escravizávamos a eles, seus filhos, netos, bisnetos, todos os seus descendentes. E o país nasceu sobre o sangue dos escravos, que nós trazíamos o obrigado para cá. Agora, africanos da África, como muitos do Senegal, ou africanos da América, como são os haitianos, vêm aqui em busca de sair da fome e nós queremos expulsá-los, assassiná-los com esses tiros que nós vimos, ou pelo menos assustá-los para que eles fujam do Brasil. Isso é indigno, isso é absurdo, isso é desumano. E aí, quando eu coloco esse assunto nos meus debates, venho dizer que tem um erro histórico, que quem entrava na selva, segundo as pessoas dizem, não eram os portugueses, eram outros africanos que sequestravam africanos. E até é verdade em muitos casos, não em todos. Mas quem manda sequestrar é tão sequestrador quanto quem sequestra. Ou a gente não vai culpar Hitler por tudo aquilo que ele fez, apenas porque ele não estava presente num campo de concentração, ligando as câmaras de gás. Sequestrador é quem sequestra, quem manda sequestrar. Escravocrata é quem trafica o escravo ou quem compra o escravo e põe para trabalhar. Eram escravocratas todos eles. Não dá para a gente deixar passar assim sem um protesto muito grande, sem uma reflexão cuidadosa que é que está acontecendo no Brasil, que a gente tenta expulsar poucos imigrantes que aqui vêm. E, além disso, e os nossos 3,5 milhões de brasileiros lá fora? A gente vai querer que nos Estados Unidos expulsem o mais de um milhão de brasileiros que tem ali trabalhando? Ou eles são diferentes dos haitianos que aqui chegaram? Qual é a diferença entre nós enviarmos brasileiros que não conseguiam sobreviver bem aqui? E olhe, que tinham muito melhores condições de sobrevivência aqui do que os haitianos têm nos seus países, senegaleses no seu país. Nós precisamos cuidar disso, senador. Algo está errado quando a consciência brasileira, que se dizia homem cordial, mulheres cordiais no Brasil, estamos fazendo coisas desse tipo. E está se generalizando. Essa xenofobia contra estrangeiros pobres. Porque se forem ricos que virem para cá, comemoramos os turistas que trazem dólares. Os que trazem o sangue querendo sobreviver, nós estamos querendo expulsar. Eu sei que a maioria vai dizer, mas é hora da gente pensar em nós aqui. É hora de pensarmos na crise que nós atravessamos e não num fato, como alguns dizem, esporádico de perseguição a haitianos em São Paulo. Eu considero que a dimensão desse problema não tem as características da nossa crise, mas tem um sinal, uma marca extremamente nefasta diante do que o Brasil quer passar para o mundo. Como um país perseguidor de imigrantes que é que chegam querendo sair da miséria, ou como um país que é capaz de abraçar a essas pessoas. Como somos abraçados em outros países com os nossos emigrantes. Eu não podia deixar passar isso como uma comunicação inadiável, senhora Lopain, mas eu quero passar a palavra com muita satisfação à senadora Ana Amélia. Senador Cristóvão, eu quero aplaudir a manifestação de V. Exª. E eu vou repetir a primeira palavra, e eu diria a mais forte e a mais emblemática, do início dessa sua comunicação inadiável. Intolerância. E esse sentimento, senador, tem que ser banido, não só do nosso dicionário, ele tem que ser banido das nossas atitudes. No início deste mês, no município de Charqueadas, um jovem adolescente foi morto na frente do pai por intolerância. Apenas intolerância. Não foi para roubar, não foi violência, não foi... foi uma intolerância. E por motivo, eu diria assim, fútil e torpe até. Porque ele namorava uma menina de um outro município, veja só, ou tinha uma relação porque não aceitavam vinda de um município do lado de Charqueadas. E essa intolerância manifesta contra irmãos pobres, pobres, muito pobres, que, como disse V. Exª, saíram de um terremoto que destruiu o país e vêm em busca de situação mais digna para eles, para ajudar a família. E encontrei em Canela um jovem sendo atendido num hospital de Canela, sentado. Perguntei a você de que cidade. Eu sou do Ceará. Do Ceará? Está visitando? Não, eu vim em busca de trabalho, senadora. Faz dois meses que eu estou aqui. Veio do Ceará. Imagina se nós não fôssemos aceitá-lo como um irmão, como um gaúcho, como uma pessoa que está precisando de apoio lá, como o turismo continua em alta, apesar da crise, ele foi em busca de uma oportunidade. Então, veja, senador, precisamos banir a intolerância, não só num gesto condenável que fere os direitos humanos, como esse citado e que aconteceu em São Paulo, mas nós temos que banir a intolerância também no campo político. Cumprimento, senador Cristóvão Buarque. Muito obrigado, senador. Eu concluo, senador, presidente, dizendo, senadora Amélia, que quando eu vi a notícia, eu lembrei do nosso querido colega Súplice, que é um dos líderes mundiais de acabar as fronteiras entre os países, de permitir o fluxo de pessoas, como hoje se permite o fluxo de mercadorias e de dinheiro. Ele, um secretário em São Paulo, a tristeza que ele deve ter sentido, ao ver que na sua cidade acontecem fatos, fato no singular, não quis botar no plural, como esse que aconteceu na semana. Esse é o registro que eu queria deixar aqui, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.